O Camarão, na análise e no comentário, a sua avaliação dessas modificações do Cresco, polêmicas você diria, Camarão? Tudo bem, Arthur? Grande noite a você e a todos que nos acompanham. Não sei se polêmicas, talvez necessárias. Algumas inesperadas. O Benítez é o que a Aline falou, aliás, seja bem-vinda de volta, Aline. É isso, o jogador que tem um histórico de lesões importante, a campanha na temporada passada, frente do Vasco, sinaliza isso, uma preocupação, uma precaução em relação ao meio campista, que tem muita intensidade, muito potencial, que é participativo, que foi protagonista de grandes momentos nessa temporada, frente do São Paulo, na conquista do Paulistão, no avanço ao mata-mata da Libertadores da América, até porque não, né, na sequência da Copa do Brasil, mas 38 rodadas, né, já se passaram algumas, né, um quarto da competição já se foi. Mas tem muita coisa pela frente, ainda no Campeonato Brasileiro, até dezembro, acho prudente você imaginar uma rotação, poupar esse jogador em alguns momentos. Agora, o Reinaldo, sim, chama atenção. É importante entender se isso é uma escolha técnica, física, parte de uma estratégia de jogo. O Wellington é um jogador de grande potencial, substitui muito bem o Reinaldo, mas eu, particularmente, gosto do Reinaldo, acho que é um líder do time, tem ascendência em relação aos companheiros, em relação aos adversários. É um dos grandes assistentes para gol no último ano, jogador que segue sendo impecável em cobrança de pênalti, ou seja, ele tem uma característica que pode decidir jogo, mas é sacado. Resta saber como esse São Paulo vai reagir com essas mudanças pontuais, mas muito mais do que isso, né, como vai reagir coletivamente, coletivamente, porque ainda não conseguiu vencer, tem esse início de ano trágico, e o Crespo fez esse sinal, abre aspas, neste momento não basta fazer bem as coisas, precisa fazer de forma excelente. Se o São Paulo for excelente, aí sim tem chances de vencer o Internacional no Beira Rio. Vamos?